Fala galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Professor Daniel Marques, você que está fazendo o edital da PM, você que está estudando pelo edital, vai fazer a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma aula sobre a história do estado do Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, fundamental para realizar as questões que eventualmente possam estar inseridas na sua prova, na sua avaliação, beleza? A gente vai ter algumas etapas, a gente divide a história do Brasil em períodos, nesse caso a história do Rio de Janeiro está inclusa na divisão de períodos, então a gente tem a história do período brasileiro pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, depois período colonial, de 1530 até 1822, a partir daí o Brasil império, até 1889, onde a gente tem o começo da república. O que a gente vai fazer então é fazer um resumo histórico, historiográfico, sobre a história do Rio de Janeiro nesse período com os conteúdos, os elementos mais importantes, beleza? Então a primeira parte a gente vai falar sobre o período pré-colonial, então de 1500 a 1530, beleza? Então vamos lá galera, olha só. A gente vai começar falando da fundação da cidade do Rio de Janeiro e os estabelecimentos que começaram a ser feitos. Então, período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque a gente tem nessa cabeça que o Brasil é colonizado a partir de 1500, e não é. É o começo, é a chegada ainda muito incipiente. O Brasil só passa a ser colonizado efetivamente, de forma assertiva, de verdade, a partir de 1530, perfeito? Então até lá a gente tem as primeiras expedições, com Américo Vespúcio e tal. No Rio de Janeiro, a primeira expedição que chega até o Rio de Janeiro, chega a partir do dia 1º de janeiro de 1502, beleza? Chega com Américo Vespúcio, chega com Gaspar de Lemos, e Gaspar de Lemos, junto de Américo Vespúcio, provocam também a segunda expedição. Essa segunda expedição no Rio de Janeiro, ela acontece sobretudo na Baía de Guanabara, né? Que tem esse nome consertado, digamos assim. O próprio nome Rio de Janeiro, e eu botei aqui Baía de Guanabara e o erro, é justamente por causa do nome. O nome do estado do Rio de Janeiro, né, tem a ver com um erro. Quando os portugueses chegam na expedição lá entre 1502 e 1503, eles acreditam que a Baía de Guanabara é uma foz de um rio, né? Então eles se confundem, acham que é a foz de um rio e dão em homenagem à data que chegaram, em janeiro, né, de 1502, o nome Rio de Janeiro. Perfeito? Tranquilo até aí? Beleza. Uma curiosidade elementar que, eventualmente, é cobrada nas provas. Entre 1502 e 1503, a gente tem a segunda expedição. Essa segunda expedição é bastante importante porque o Américo Vespúcio começa a comercialização e extração de pau-brasil, sobretudo na região de Arraial do Cabo. Beleza? Tranquilo? Porque, a princípio, essa segunda expedição, ela fica na Praia da Gávea, né, no Flamengo. Depois ela passa a ser uma expedição de comercialização e extração de pau-brasil em Arraial do Cabo. Tranquilo? Beleza. Passando um pouquinho mais pra cá, a gente tem em 1531, e eu botei o IPC, que é o importante pra caramba, né, um aspecto ainda do período pré-colonial. O que que acontece, né, em 1531? O Brasil tá começando, então, a ser efetivamente colonizado, tá? Ou seja, tá começando uma prática de colonização. Isso significa habitação, organização política, geográfica, né? É o começo ainda da colonização portuguesa no Brasil e também no Rio de Janeiro. O Martim Afonso de Souza, que é o responsável por isso, ele só fica oito meses no Rio de Janeiro. Depois ele vai lá, em 1532, pra fundar a primeira vila do Brasil, né, que é São Vicente. Mais tarde vai se chamar São Paulo, tá? Mas ele passa o Martim Afonso de Souza, ele tem uma expedição pra cá. Então, é a primeira grande expedição, por isso que eu coloquei o IPC aqui também. Só dura oito meses, que ele fica na Baía de Guanabara, mas tem a sua relevância na hora da gente conseguir mensurar, né, a importância. Então, é a primeira grande expedição organizativa que existe no Rio de Janeiro. Mais tardiamente, ele vai fundar a vila de São Vicente, São Paulo, beleza? Aí, aqui eu fiz também uma categorização que, eventualmente, a gente tem que ficar atento aos nomes, é importante. São as principais tribos da região sudeste e Rio de Janeiro, sobretudo, que é o nosso foco. São as principais, claro, sim, várias outras, né? Mas eu separei as principais, os grupos maiores, aqui. Os goitacazes, os paraíbas, os indígenas puris, os tamoios e os goianais. Tranquilo? Aqui tem, então, uma separação. Daniel, eu não consigo lembrar. Faz aquela gravada, né, marota, faz aquela técnica de... É... Mnemônica pra tentar se lembrar dos nomes. Isso aqui não tem muito pra onde fugir. Você precisa, realmente, aprender essas informações. Tranquilo? Beleza, galera. A partir de então, a partir de 1530, 1532, a gente tem no Rio de Janeiro um abandono da feitoria, sobretudo, de Cabo Frio. E quando acontece esse abandono da feitoria de Cabo Frio, é... Começa a participação da invasão, do que a gente chama de invasão francesa, nesse território. Sobretudo pela comercialização de pau-brasil. Então, eu quero que vocês entendam que o Brasil e o território, nesse caso, o estado do Rio de Janeiro, ele passa a ser mais intensamente colonizado, habitado, povoado, organizado pelos portugueses, quando eles percebem que franceses estão chegando no território, que a gente chama de... da chamada França Antártica, né? São as invasões francesas aqui no Rio de Janeiro. Quando os franceses, então, começam a invadir o território, que era, então, o português no Rio de Janeiro, os portugueses se ligam e falam, opa, a gente não pode deixar isso dessa forma. Então, pra eu conseguir ter força, eu preciso ocupar o território, povoar e organizar. Aí, a partir de então, após o abandono da feitoria de Cabo Frio e a chegada dos franceses, é que os portugueses começam a se reorganizar pra ocupar o território do Rio de Janeiro efetivamente. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera? Então, a partir daqui, a gente já conseguiu concluir a parte pré-colonial da história do Estado do Rio de Janeiro.